E de mundo a catucada e as menina tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia tá sentando E de mundo a catucada e as menina tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia já tá dando As menina vem sentando, as menina tão sentando As menina tão sentando, tão sentando, tão sentando As piranha tão sentando, as piranha tão sentando Joga essa rapa Joga essa rapa Joga o cabelão pra trás Mostra que tu é safada Joga essa rapa Joga essa rapa Joga o cabelão pra trás Mostra que tu é safada Ela taca Ela taca Taca a buceta Na pique não para Ela taca Taca a buceta Na pique não para Taca a buceta Na pique não para Naca a buceta Na pique não para DJ Edson Lucas O mais brabo de São Paulo, caralho, o caralho, o caralho E de muda a catucada e as meninas tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia tá sentando E de muda a catucada e as meninas tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia já tá dando Nós menina vem sentando, nós menina tão sentando Nós menina tão sentando, tão sentando, tão sentando Joga essa rapa, joga essa rapa, joga essa rapa Joga o cabelão pra trás, mostra que tu é safada Joga essa rapa, joga essa rapa, joga essa rapa Joga o cabelão pra trás, mostra que tu é safada Ela taca, ela taca, ela taca, ela taca, vai, taca, ela taca, taca a buceta na pique não para DJ é de São Lucas, o mais brabo de São Paulo, caralho, caralho, caralho